Mulher aranha, a gente vai ter que tomar cuidado porque tá cheio de gente aqui e a gente vai ter que derrubar lá pra via. Derrubei a Barbie, vai! Escolhe um! Eu vou derrubar o Sonic! E o Whisky, toma! Eu vou derrubar a Lequina! Vai, a Avena! Eu vou derrubar agora o Duende Verde! Duende Verde? Duende Verde? Ué? Poxa! Toma! Vem! Mulher, só abrir a moto! Mulher, só abrir a moto! Fala, ajuda! Nossa, a Montessori! Nossa, o Duende Verde tá na frente! Galera, parece que rolou uma treta super louca aqui, onde o Homem-Aranha tá fugindo do Duende Verde. Espero que ele não capture o Spider! Caraca, o Duende Verde tá na nossa cola! Tem uma super perseguição! Vamos descer por aqui, ó! Vamos descer por aqui, vamos descer por aqui! Olha só, ele tá logo atrás! Vou tirar nele! Atira nele, amor! Nossa! Nossa! Oh, meu Deus, não! Ele tá aqui na caixinha! Cadê, 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 cadê? Ele tá ali, ó! Ele tá ali, ó! Ele tá ali, vamos, vamos tentar estacionar! Estaciona aqui! Estaciona aqui! Estaciona aqui! Estaciona aqui! Nossa! Pera, 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 pera! A gasolina da moto acabou! Estaciona aqui! E vamos tentar pegar ele! Vamos tentar pegar ele! Vai, 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 vai! Pega, 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 pega! Cadê esse bandido? Cadê ele, cadê ele? Psss, 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 psss! Olhem pra trás! Cadê? Ó! Nossa, ele tá explodindo tudo! Ele tá explodindo tudo! Volta aqui, doente verde! Eu sou o super-herói! E o super-herói nunca deixa o vilão vencer! Hã? Ele não vai me dar um soco super-fólico nunca! Toma! Toma! Toma, assa! Toma! Toma, aranha! Eu te capturei e agora eu vou te... É, agora vamos voltar lá pra praia! O avião já tá dando mais uma sobrevoada ali! Ai! Ih, filho, você caiu da moto! Eu caí! Vem com a salteia, vem! Sobe aí, namoro! Vamos lá, ó! Vamos, vamos, vamos! Temos mais uma tentativa! É agora! Ó, é agora! Agora vai dar certo! Eu tô sentindo! Ele já tá voltando! Ele já tá voltando de novo! Ele já tá... É porquê! É agora! Eu tô sentindo! É agora! Eu também tô sentindo! Ali na frente tem um aeroporto! Deve ser bonito, filho! Que o avião tá... São vários aviões! É verdade! É parte da minha esposa! Aqui! Vai! Acelera! Aqui! Beleza! Vai da boa! Vai da boa! Vai da boa! Vamos! Vai! Não! Vai! 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 Espera! Eu vou conseguir! Bom! Eu vou conseguir, filho! Calma! 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 Filho! Ele tá... Aqui! Meu Deus, filho! É muito difícil, filho! Aqui! Aqui! Boa! Não! Não acredito, cara! Calma aí! Calma aí! Ele já tá voando! Ele já tá voando! Vai conseguir! Tem um buraco ali nele! Meu Deus! Nossa! Já veio muito difícil! Aqui! Espera! Tem que dar certo! Tem que dar certo! Papai! Agora vai dar! Vai dar! Vai dar! Papai! Nossa! Filho! Nossa! Que droga! Filho! Nossa Senhora! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tamo quase! Tamo quase! Já deu um daqui um pouquinho mais rápido! Aqui! Ei! Olha aí! Tá bom! Tá bom! Vamos ver! Vamos ver! Aqui! Filho! 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 Pera! Ai! Não! Pera! Tamo em cima dele! Não! Ah! Ah! Mais um! Mais um! Filho! Vambora! Vamos nós! Agora vai! Agora vai! Confia! Agora vai! Perfeito! Ele tava na posição perfeita! Vambora! 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 Vou! Aqui! Filho! 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 Que coisa! Ai! Caraca! Filho! Ai! Meu Deus! Filho! Vamos ver! Aqui! Vamos lá! Ó! Tem que esperar ele passar a gente! Pera aí! Vai ter que acompanhar! Aqui! Ainda bem que eu tenho nisso! Vamos! Filho! Vai na terra! Filho! Vai na terra! Vai na terra! Filho! Vai na terra! Filho! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou! Vamos! Chegamos! Conseguimos! Conseguimos! Nossa! Estamos no avião! Filho! Olha isso! Meu Deus! Eu tô vendo tudo daqui de cima! Isso é muito legal! Meu Deus! Olha só! Quanto vilões e super-heróis! E me parece que tem um monte de espinho lá embaixo! Ah não! O que será que vai acontecer? Gwen! Provavelmente vai dar muito ruim! Então já vai deixando o seu like pra gente tentar salvar a vida dessas pessoas que estão em apuros! Vamos lá família aranha! Nós vamos ter que descobrir quem é o verdadeiro para a gente derrubar nos espinhos! Eu começo! Toma essa doente verde! Papai! Quem é o doente verde? Eu não sei o que é o verdadeiro filho! E eu já captei a sua! Você não me faça de trouxa hein! Toma porco-aranha! Vai filhão! Vai filhão! Toma baby! Toma baby! Toma baby! Toma monkey! Toma pai! Não, não, não! Não, não! Não! Não, não! Papai! Não, não, não! Não me caí! Não! Caraca! Você caiu bem! Ai, papai! Ai, ai, ai! Ai, filho! Eu me espetei! Eu me espetei! Não, não, não! Papai, meu tomei! Calma, calma, calma! Papai, papai Respira, respira Respira, papai Papai, filho, o bebê O bebê aranha ainda está vivo, ele está falando do Gugu Dadá Ele está lá em cima, papai Sabe de uma coisa? Que, filho? Esses espinhos vieram lá Da floresta Os policiais estão vindo atrás da gente E vamos começar a nossa jornada Araclita Sobe aí, sobe aí Toma essa, pessoal Oi, pessoal, tudo bem? Olha só quem está ali do outro lado da rua Parece o Raider da Patrulha Canina E ele está com raiva de alguma coisa Ah, não acredito, não acredito Ai, o Haroldo Ele transformou todos os carros da Patrulha Canina Nesses carros horríveis e ridículos Alguém poderia me ajudar Gente, olha o carro do Velozes e Furiosos Pera aí Oi, Raider, oi Raider Tudo bem? Sai pra lá, Haroldo Sai pra lá, Haroldo Eu não sou o Haroldo, eu não sou o Haroldo Não, cara Eu sou uma simples pessoa Caraca, você tem um carro do Velozes e Furiosos O que adianta ter carro dos Velozes e Furiosos E não ter carros da Patrulha Canina Hein, garoto? Os carros da Patrulha Canina são muito melhores, entendeu? Galera, olha só Pro Raider conseguir os veículos da Patrulha Canina Você precisa deixar o seu joinha, beleza? Deixa o joinha e comenta qualquer coisa aqui embaixo, tá bom? Que parece que nesse vídeo a gente vai ter que escolher Ou a gente escolhe o caminho do Raider Ou a gente escolhe o caminho dos cachorros da Patrulha Canina Então bora acompanhar isso daí A gente vai ter que escolher qual que a gente quer Mas deixa eu ver todos esses cachorros Me explica primeiro o que aconteceu, fala Olha só, olha só O Haroldo, só porque eu coloquei pulga nos gatos dele Ele fez essa transformação com o carro do Rubble Que era pra ser o do Rubble, só que virou essa caranga Mentira, é que o trator do Rubble virou esse carro E esse é o helicóptero da Sky Mentira, é que o helicóptero da Sky virou um carro E esse é o caminhão de bombeiros do Marshall Mentira, é que o caminhão de bombeiros do Marshall virou um Celta Ou um Corsa Deixa eu ver se o Celta é bom Não, esse é o barco da Zuma Ai, tá bom, tá bom Tá bom, Raider Eu acho que pra conseguir completar esse... Te levar nesse gol quadrado Não, não, não Me siga, meu súdito Ai, não, pelo amor de Deus Me tire daqui Você vai preso comigo, aranha Eu vou te levar para fazer coisas mirabolantes Gente, mas que tipo de coisa mirabolante Será que o Duende Verde quer fazer parte do Homem-Aranha? E a mulher do Homem-Aranha praticamente não ligou Ela tava do lado e não começou comendo de bolacha Agora o Homem-Aranha vai ficar desaparecido E quem será que vai ser o herói da cidade? Não Falta aqui, meu amor Por quê? Não, pera, eu preciso pensar Eu acho que eu vou atrás do bebê Para a gente conseguir salvar o grande amor da minha vida Bebê, cadê você? A gente precisa salvar o seu papito Vem, deixa eu ler Opa, fala aí O que é isso, cara? Você é um gangster Eu sou bebê bravo demais Eu vou acabar com todos Principalmente com você Pera aí, cara Você nunca Você nunca leu aqueles noticiários que falam que pode faz mal? Não é pode É pirulito de fumaça Eu vou casar com todo mundo Pera aí, bebezinho, para Bebê, bebê, bebê Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe Oi, mamãe, oi, mamãe Eu tô muito triste Eu preciso da sua ajuda Por que que você quer me ajudar? Por que que você quer? Para jogar Roblox? Para assistir o canal do Lachis? Bebê, o seu pai foi raptado pelo duende verde Aquele danadinho Eu não acredito Olha, é pirulito Eu não acredito, amor Eu não acredito, Gwen Eu não acredito A gente precisa se vingar daquele duende verde E acabar de uma vez por todas com ele E a gente vai bolar um plano Para achar ele, salvar o seu pai E acabar com a força dele Vamos pegar o duende verde Deixa eu botar meu clágio aqui, Pera aí Prontinho, mamãe Agora eu tô com o clágio do Homem Alain Olha que louça Que legal Aí, bebê, você é demais Agora eu quero ver o duende verde Conseguir deletar a gente, família O duende verde vai ser capaz por mim Eu não consigo subir nesse tanque, mamãe Onde tá subindo o tanque? Oxi, eu não consigo Não consegue Não consegue Vamos salvar o Homem Aranha É o amor da minha vida Gente, que doideira Agora eles têm um tanque de guerra E uma meta a se cumprir Vem comigo, Dudu Eu vou te pegar, rapaz Eu vou te pegar, rapaz Vou pegar aquele duende com a boca na botiga E eu vou colocar essa espada na cabeça dele Olha a aranha 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 Correta Olha a aranha Olha aqui Nossa Gente, eu sinto Eu sinto Seu pai tá por aqui Eu tô sentindo o cheiro do paciente dele Que bagunça, sacinante A gente vai ter que encontrar, papai Eu acho que o esconderijo do Dudu Deve ser aqui Aquele duende verde macabro Finalmente eu consegui comprar a melhor moto do mundo Essa moto off-road é capaz de correr de serras em super manobras e... Filho Filho, o que você tá fazendo? Ah Eu tô analisando essa moto fraca que você tem Ah, minha moto não é nem um pouco fraca Minha moto é muito melhor do que essa sua chimbica velha Peraí, onde é que você arrumou uma moto dessa? Papai, eu consegui ir com o meu amiguinho da escola O Bernard Bernard? Aquele menino não é uma boa companhia pra você, filho Você não tem idade pra andar de moto Por um acaso a sua moto faz isso? Yeah! Filho, filho, cuidado Meu Deus, o meu filho vai acabar se machucando e caindo no meio do mato Filho, filho, filho Você não tem idade pra andar dessa moto E a minha moto é muito mais veloz do que a sua Quero ver É, filho Ai, que incrível Não, filho, a minha moto Você jogou a minha moto no mar É, não Ela tá ali, papai Meu festinha Olha só Já que você está me incomodando Vamos apostar uma super corrida até o final da cidade E quem vencer a corrida tem a melhor moto Vamos, papai Sem nitro Galera Vamos ver quem vai vencer essa corrida Já deixa aí nos comentários qual é o seu palpite 3, 2, 1 E... Vai! Uhul! É, papai Papai Yeah! Tô vencendo, hein, pirralho Você vai ver o que é bom pra tosse Já que você está gripado Uou! Yeah! Uou! Você viu isso, filho? Quase que eu fui atropelado por um super caminhão bolado Sim, agora você vai perder na reta Desafio, a gente vai precisar de um super herói Eu fiquei sabendo que a gente vai ter que ter dois caminhos Que a gente vai ter que escolher Os carros ou a patrulha canina Caraca, eu acho que são os caminhos do Homem-Aranha Uou! A ver de colagem! Nossa! Pursos aqui na Sky ainda voa, Rider Sim! Eu adorei, é só bater a hélice Bu, 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 bu O que você acha da gente... Yes! Rider, você é muito louco, Rider Ha, 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 ha Tá bom Então vamos diretamente pra localização secreta Mas antes eu quero testar os seus poderes E quero ver se você consegue Cair numa piscina É galera, parece que não conseguimos Cair numa piscina, mas tudo bem Ryder, chegamos aqui Parece que esse aqui é o circuito Dos super heróis Cheguei Chegou o cara Aceita, eu sou o melhor Ah, é o melhor, né? Olha o que é o melhor aqui, ó Olha o que é o melhor aqui, toma É o que? Calma, calma Calma Ô minha aranha, você tá bem? Eu preciso da sua ajuda A gente tem que Recuperar os cachorros do Ryder Que alguém roubou Ele que roubou meus cachorros, o menino Ele que roubou Toma O homem é a aranha que roubou seus cachorros, Ryder Foi Foi, você vai ter que escolher, hein? Entre eu ou ele Prova Prova Não tem provas, né? Cheiro do... Cheiro do Rubble Vamos lá, então Vou fazer o seguinte Vocês dois vão fazer uma batalha 3, 2, 1 Valendo Vamos Eu vou vencer porque eu sou o melhor Você é o melhor coisíssima nenhuma Toma Olha isso Ah, não, não, não Ele jogou o teia no meu braço Ele jogou o teia no meu braço Ah, eu não consigo andar Acabar com chave de ouro Toma Ele ganhou O Homem-Aranha aprendeu Ryder Meu Deus E agora, Homem-Aranha? Como que eu vou resgatar o Ryder e a Patrulha Canina? Eu sei Ele nem sabe Você vai ter que passar aquele percurso Viu como ele é um bobo? Ah, é meio óbvio Yes Eu vou passar esse percurso E eu vou poder escolher entre o Ryder ou a Patrulha Canina Vem, Aranha Essa é a minha missão Galera Será que a gente vai conseguir passar por esse super percurso aqui? Olha isso, mano Tem umas naves alienígenas muito, muito louca, mano Que isso? Que isso? Que isso? Toma cuidado, moleque Eu acho que o negócio aqui vai ficar complicado A gente vai ter que passar por esse circuito aqui Meu Deus Calma lá, calma lá Vamos, pessoal Nossa, peraí, peraí Uhul Aqui Cuidado Você vai perder Cuidado, filho Cuidado, filho A serra Droga, bate na serra Peraí Quase Nossa, tem um monte de obstáculo aqui, filho Tem um monte Por aqui Toma cuidado com essa serra Tem que cuidar das explosões Peraí, peraí, peraí Uou É um buraco Uhul Yeah Eu caí Eu passei das serras O jato é meu Eu vou pegar o jato Aqui vamos pegar o jato Porque essa corrida é uma das mais divertidas de todo o universo E você vai ser explodido porque eu tô atrás de você O problema é seu, bebê Eu vou vencer O meu jato caiu debaixo da água, filho O meu também explodiu Eu vou ter que ir aí Vamos lá, filhão Acelera esse jato agora Mas tome cuidado para não bater em nada Porque tá cheio de obstáculos aí Vai Yeah Yeah Olha só Não, filho Eu não caio Olha que incrível Nossa Se segura Segura, mano Eu não acredito que eu tô em cima de um jato Usando meu poder de aranha com a minha moto Olha, olha o arrasante Uhul Olha o arrasante, filho Filho, tenta pousar em cima da ponte Eu vou passar debaixo da ponte Vai, tenta, 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 tenta Uhul Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Tenta, olha só Papai, se segura Cuidado, filho Não bate Pelo amor de Deus Cuidado Aí, boa Isso Olha só Eu já soube e correndo Agora vai parando mais bem Duvido você pousar no prédio mais alto da cidade Que é o Maze Bank Caraca, eu não deixei muito isso na minha vida Eu consegui parar a moto em cima desse jato militar Uou Vai, filhão Uou Nossa, você conseguiu Sim Pronto, papai Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha moto Eu vou pular desse prédio com a minha moto E fazer mais algumas de mamobras épicas Porque a minha moto é melhor do que a sua Eu que vou pegar Eu que vou pegar Peraí, peraí Eu que vou pegar Peguei, peguei 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 Uhul Uou Olha isso Tem um helicóptero ali, filho Tem um helicóptero ali Peraí, peraí Eu vou bater ele Peraí, peraí, filho Peraí, filho Papai quer pegar esse Uou, filho Acho que você bateu nesse helicóptero Isso seria épico, filho Eu vou pousar de costas Eu vou pousar de costas De costas Uou Eu adoro Yes Gente, esse vídeo foi super divertido E eu espero mesmo que todos vocês tenham curtido essa aventura O Homem-Aranha e o seu filho sobreviveram às manobras de moto aqui nas serras Eu amo vocês, família E agora, gente, tá na hora da gente fazer umas férias de verão O que vocês acham de pegar na praia? Yes Adoro Está na hora Está na hora de ir pra praia Eu vou pra praia E o papai vai me atrasar Agora, Gwen, vamos dar a surpresa de aniversário pro Bebê-Aranha Que o aniversário dele vai ser amanhã Você vai adorar, bebê O que eu vou ganhar, papai? Amanhã, filho, você vai ganhar o seu presente Vai ser o Playstation 5 Galera, o meu sonho é ganhar um Playstation 5 de alguém algum dia Será que esse meu sonho vai ser realizado? Se vocês aí que estão assistindo tiverem uma e quiserem me dar Eu estou aceitando, ok? E agora, bora ver o que essa família mais do que garantida vai fazer Sério? Yes, olha só, olha só Caramba, ele ficou muito feliz Mas olha só, bebê Sim, ele ficou muito feliz 3, 2, 1 Parabéns pra você Parabéns Não fico envergonhado Bebê, não fico envergonhado Você vai fazer 4 anos Papai, mas eu estou com uma coisa Muito estranha na minha cabeça Esses espinhos são um carvalho amanhecido E esses carvalhos normalmente deixam as pessoas estranhas e você foi piquenicado É verdade, filho? É verdade, tá enferrujado Desde que eu caí em cima desses espinhos eu tenho me sentido um pouco mais maléfico, filho Você goza de malvado, né? Não fico envergonhado Não fico envergonhado Não fico envergonhado Não fico envergonhado Pera, voltei ao normal, família Eu acho que eu só fui infectado Sendo de popularidade Filho, vamos fazer o seguinte Pega o carro dos espinhos e me atropela com ele Para os espinhos baterem aqui de novo E a gente vê se ele volta ao normal Adorei a brincadeira Vai lá então, filho Gente, lembrando Isso daqui que a gente está fazendo é um jogo de videogame Caso você não tenha percebido Ok? Não é a vida real Então vai lá, filho, me atropela com tudo com esses espinhos Vai Três Dois Um Ah, papai, vai de novo Duvido que você vai conseguir agora, filho Vem, 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 duvido Pera aí, eu não errei, eu tô vendo Eu duvido Ah, ah, ah Ah, ah Espeta, rapaz Quer saber o que eu vou fazer, filho? Eu não vou deixar você me espetar Eu gosto de ser Nossa Eu vou fugir Eu vou fugir com esse carro Uhul Tô na praia Nossa Se o meu filho me pegar Eu estarei dentro da água Literalmente Olha, ele tá vindo ali, ele tá vindo ali Ah, ah, ah Ah Trolei Seu trouxa Vamos pegar aqui um caminho Legal Vamos sair correndo daqui Antes que meu filho me pegue de jeito Não, 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 não Não, não, não Ele tá vindo atirando Volta Eu vou te pegar Toma Uhul Eu vou te piricar Não, não, não Eu entro dentro do meu carro E a gente vai tentar fazer esse percurso Vamos ver o que ele tá fazendo lá no final da praia Ele falou que ia fazer uma rampa lá pra gente dar um super salto pro avião Vamos juntos que dessa vez o avião vai vir pulando lá do pé e vai vir nessa direção Direção ao aeroporto E aí a gente vai ter que pegar o embalo e ir junto com o avião pular e tentar E tentar entrar dentro dele Uhul Vai ser incrível, papai Que demais Uou, peraí, peraí, peraí Vamos ver aqui Eu acho que essa daqui é a rampa aqui nesse refriu Nossa, mas essa rampa ficou muito ruim, filho Verdade, papai Eu acho que ele tá fazendo aqui tudo pra gente não conseguir É lógico, peraí Tem outra Uou Nossa, tá Tem outra rampa ali Mas eu acho que o papai consegue construir uma rampa em direção ao aeroporto Que vai vir assim na hora da praia Bonitão Peraí, aqui, aqui, aqui Uou Ah 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 Não vai dar certo Ah Uou 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 Uhul Que legal Nossa Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou Vou lá Olha, tá lá Tá lá O avião mudou de cor Olha, o avião é rosa Já sei, filho Vamos preparar nossa rampa E eu sei muito bem como construí-la Tá, filho Eu construí essas rampas ali Você tá vendo? Papai botou mais rampas ali na frente Eu acho que vai ser perfeita Ó, ó Ih, sua avião tá Olha, papai Ele Ai Ih, ó O avião tá ali, ó Ele deve tá vindo Lá do pinho Ó Ele tá vindo Ele tá vindo, filho Sobe 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 Ai, meu Deus Nossa, filho Que desafio difícil Vou pôr em cima dele Ele parou no ar Ai Foda Fodamos um carro Que não deu certo Da primeira tentativa O que será que a gente vai ter que fazer? Será que esse avião vai passar aqui de novo? Ai, espera o pichinho A gente vai desistir Eu não quero desistir Ó Ele tava sobrevulhando essa área aqui várias vezes E a gente alguma vez vai ter que conseguir completar esse desafio Vai Vamos voltar lá pra Ordem Pegar aquela sua moto que você tem Eu acho que uma moto é muito mais fácil de conseguir Bem beijado Vamos Sobe aí, filhote Sobe aí Que a vó já deve tá vindo daqui a pouco Ó A vó já tá voando A vó já tá voltando Já tá voltando Aqui, peraí Vamos pegar um embalo maior dessa vez Ó Que tá vindo nessa direção Cara, mas deu quase que certo Da primeira tentativa Isso foi muito legal Ó Já tá indo Vamos lá Vamos esperar ele Ó Eita Ah, papai Ele é muito grande Ele é muito grande E ele consegue planar no ar Isso é incrível Muito Eu nunca tinha visto isso Nossa O que será que ele tá Ó Vai, Damien Vem agora Ele para e desce Vamos na próxima É só a gente cantar de novo É isso É verdade Isso deve levar pra vida, galerinha Uma vez você consegue Você tenta, tenta, tenta Não, cai, desista Cai, cai, cai Mas você nunca pode desistir E assim Vamos Ei, meu filho Nunca vamos desistir Do desafio mais épico do jeito Não, não, não Calma Ai Só que na frente não tem espinho Eu acho que Agora deu certo Eu acho que eu vou ter que me jogar De cima pra baixo Nesse carro Peraí Deixa eu tentar fazer assim Pê Não, não me espetou Tem que ser na maior pressão Ai Ai Você me jogou pra frente Peraí Filho Eu tive uma ideia, papai Qual? Aqui Qual é a sua ideia, filhão? Pode falar mais Tem o quê? Ai, eu achei que tinha um pira aqui Pra gente poder subir em cima e pular Não tem Mas então O que a gente vai fazer Pra ser espetado? Beleza Chegamos em cima do prédio maior da cidade E agora a gente vai poder tentar pular Pra tentar chegar lá no... Holy crap Nossa, eu me espetei todo dessa vez, família Eu vou me espetar Vem, Gwen Vem, Gwen Vem, Gwen Nossa Olha os espinhos voando pra todo lado Quantos espinhos voadores Cara, isso foi muito incrível, minha família de Deus Eu amei Essa brincadeira divertida Apesar de ser bem espetosa, né, gente? O que você achou, meu amor? Eu não gostei Pra você ficar bem quietinha aí Fala aí Eu não gostei muito Meu Deus Olha, bebê Por que ele se transformou? Vocês gostam de espinho? Que? Toma Toma Não Vai nele, Gwen A gente vai ter que arrumar uma forma de voltar O que é? Não Eu falei, papai Que os espinhos deixam a gente maluco Mas não Toma, bebê Assim, bebê A gente vai ter que transformar ele no normal de novo, Gwen Faz alguma coisa, Gwen Como? Como? Você tá preso aí, Gwen Leva a nossa aventura em um nível Volta, bebê Volta pra mamãe Por favor Eu vou dar um beijinho no bebê Ele vai voltar Eu voltei, Gabi Agora sim, pessoal No final deu tudo certo Agora sim Vamos lá E passei Fez Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Bebê Aranha Bebê Aranha Yes Gente, muito obrigada por essa aventura épica E tome cuidado aí na sua casa pra não cair nos espinhos Valeu, falou E tchau Eu nunca perco, filho Eu sou Não, você passou Droga Olha o pedágio Pedágio só pra roubar dinheiro do pessoal E lavar dinheiro Pedágio é uma porcaria que os políticos fazem pra roubar dinheiro do povo do bem Vamos lá, gente Eu vou chegar no pier antes de você, filho A minha moto é muito mais rápida Ainda mais que eu empino, filho Vai, papai Se você empinar, você cai Vai até o chão Aqui, aqui, aqui Uou, uou Uou Eu vou passar pelo túnel por cima, seu otário Uou, olha o que eu faço Nossa Caramba, pera aí O que aconteceu com meu filho? Deixa eu parar aqui no acostamento Pra analisar a corrida Onde será que meu filho foi, hein? Filho 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 Ah, eu não faço Ah, você não pode fazer isso, filho Onde é que você está, seu pestinha? Papai, a patica aí Eu vou vencer essa batalha Nunca Não, 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 não Volta aqui, seu pirralho Ai, meu Deus Toma Que droga, pera aí Você está... Olha o caminhão Nossa, cuidado com o caminhão, filho Nossa senhora, que loucura Por aqui Uhul Eu sou o melhor filho Por que você está tossindo, filho? Papai, está doente Ah, filhinho Não fica assim não, meu amor Ah, filho, não fica assim não Agora eu quero ver Filho, conseguimos Chegamos aqui No nosso circuito Onde a gente vai fazer a brincadeira Você está vendo ali Que ali tem algumas serras E alguns obstáculos E a gente vai ter que pegar a moto E tentar passar, ok? Sim Vai querer não derrubar a caminhão Essa foi a chimbeca velha, papai Eu vou jogar ela para o meio do mato Vai jogar para o meio do mato, caramba Vambora Eu vou com você, olha a bola É gol Não chora Eu não tenho amor Eu queria muito amar alguém Para poder ver filmes juntos E fazer coisas Sabe aqui Sabe aqui que eu vou te dar Uma namorada nova Mas quem que você vai me dar, hein? Pessoas não podem ser dadas Pessoas devem ser conhecidas E conquistadas Então eu vou levar você Para uma mulher Para você conquistar ela É uma amiga minha Você vai gostar muito dela, sabia? É, agora eu vou te levar Para o nome dela Começa com um B Vamos ver se você adivinha Ah, brusqueta Desculpa Desculpa Espera, eu vou ser um péssimo motorista Onde é que essa menina mora? Aqui A 080 milhas Eu estou levando Começa com um B Qual que é o nome dela? Tenta acertar É, brusqueta Não, né, bebê Bruna Opa, é Bruna Yes, a Bruninha Vamos lá Gente, será que essa Bruna é bonita? Yes Legal É aqui que ela malha Nessa academia ao ar livre Aqui? Sim Ela treina bastante glúteos Caramba, que legal E onde é que está essa Bruna aí, bebê Pennywise? Não estou encontrando ninguém Você vai ter que andar para lá Anda para lá e tenta achar ela Olha aí Tem uma gatinha ali Olha Uh, lalá Ah, é ela mesma Uh, lalá É ela treina Pennywise Sim Eu adoro treinar sozinha É tão gostoso Opa, e aí, posso revezar? Nossa Quem é você? Hoje é dia de ombro, gata Eu sou o Peter Parkinson E você? Eu adorei as suas cebolas Sério? Ah, é que eu fibrei, tá ligado? Eu fiz amor com suco E você, minha linda? Como é que você está? Toda fake, nari Eu estou ótima Melhor agora Ah, então Quem mandou te conhecer Foi esse bebê Oi, minha amiga Como que está? Dá um beijinho Ui Você conhece esse moço aqui? Sim, ele fez uma boa ação comigo Ele é um homem de um coração muito bom Ele me deu uma boa Espera, novinha Quer que eu suba o teu voucher? Quero te conhecer Nossa O negócio é esperto Galera O Homem-Aranha conseguiu Ele vai conhecer uma menina nova E quem sabe eles não começam a namorar Pelo que eu vi O clima rolou bem legal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham se divertido com essa bobagem aqui Valeu, falou e tchau Aqui, perfeito Enquanto isso O Rider e o Homem-Aranha Estão batalhando Lá na base principal Uou Uma placa de carro gigante Vamos subir por aqui Vamos tentar passar Eita, pega Nossa senhora Esse percurso é muito divertido Nossa Melhor eu voltar pra cá Volta, 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 volta Volta O Homem-Aranha tá ali também Que isso Quem que tá ali fazendo as marcas? Rider Vocês dois estão juntos agora, gente? Ele jogou T no meu cérebro E eu tô sendo amigo dele Caraca, olha isso Eu tenho que vencer de vocês Pra liberar os cachorros Não, 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 não Seus infelizes Não Eu vou vencer Eu vou vencer Passa pela bola giratória Passa pelo degrau Sobe aqui Vamos lá, vamos lá Uhul Vamos dar um mortal Um mortal aqui Uou Cheguei Nossa, tem que chegar no final desse percurso Pra escolher E agora eu tenho que fazer isso aqui Usando helicópteros Uou Cuidado Cuidado Aqui Nossa, isso é muito difícil Eu tenho que passar por dentro desses anéis Nossa senhora Aqui vamos passar pelo anel Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Aqui Será que eu consigo Ah Ai Tá, vamos lá Parece que essa daqui É a última etapa Pra eu encontrar a Paw Patrol Uhul Nossa senhora Essa doeu Uhul Cheguei Tá, mano Legal Ali na frente Tem alguns jet skis Uhul Uhul Nossa, isso aqui é muito doideira É muita doideira É muita doideira Mas tá dando certo É isso que importa Ai, peraí, peraí, peraí Eu não posso sair do circuito Eu tenho que finalizar isso aqui Nossa mãe Uhul Caraca, isso aqui é muito bizarro Última parte do desafio Uhul Caraca Consegui Tem a Sky E o Rubble Logo aqui Uhul Gente, a gente conseguiu vencer o desafio Nós escolhemos os cachorros ao invés do Ryder Porque eu acho que vale mais a pena, né Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Que isso? Olha quanto Ryder tem aqui, mano Que loucura Toma Essa de ser uma ré Que isso, mano Eu tenho visto que vocês têm gostado muito do vídeo Colecionando veículos da Patrulha Canina Então se vocês quiserem eu posso trazer mais Não, Gwen Gwen O que você fez com a minha namorada? Perdi o arzinho Não, Gwen Vai ficar tudo bem Gwen Vai ficar tudo bem, amor Não vai, não Tá na boca Fala, Gwen O que te ouve? A luz, a luz Não, Gwen Vai ficar tudo bem, Gwen Escuta Escuta, meu amor O que? Com grandes poderes Com grandes responsabilidades Eu te amo Eu também te amo, meu amor Sai daqui, seu pesquinha peralho Sai de americanas Ela foi de americanas, aranha Galera Parece que deu uma treta aqui no GTA V O pai do bebê Pennywise Deve ter pegado a Gwen de bolacha E a gente vai ter que se vingar nesse vídeo Então fica até o final pra curtir essa aventura Você ficou muito bravinho Preto e estressado com o meu pai Ele tem uma moto muito linda E eu tenho essa modinha Nossa, essa sua moto é muito feia mesmo O que você disse? Que essa sua moto é horrível, bebê Pennywise Eu vou mandar a tua mulher para o espaço Toma! Nossa! Sumiu! Que isso? Tá, olha só Eu tô muito com raiva do Pennywise e seu pai Porque ele acabou Acabando com a minha namorada E eu amo muito ela E eu quero me vingar Então eu acho Que nós podemos nos unir Para derrotar o seu pai Toca aqui, toca aqui Vamos acabar com o papai Toca aqui! Ei, sobe na sua moto lixosa, seu bosta Sobe aí Uhul! Vambora pegar o Pennywise O palhaço dançarino Galera, eu tô achando que vai ser mais difícil Do que o nosso amigo teioso está pensando Mas vamos ver o que vai rolar E não se esquece de comentar aí embaixo O que você tá achando do vídeo Eu tenho certeza que apura A gente precisa de sair Nossa! Nossa! Pela cora É o tanque de dela Vamos outra Você que tem que dirigir Beberinha Vai lá Vamos lá Deixa eu dirigir esse tanque A gente vai E tenta encontrar o papai Que tá desaparecido Ah! Olha o chão Bruna Toma! Toma, grande verde Eu quero que você desça daí Para vir me pegar Bandido Caranha Eu vou acabar com você Com toda aquela sua família Eles acham que eu não sei Que eles estão vindo aqui Vou pazar o calo Até a morte Meu Deus! Olha! Toma, grande verde Olha ali Nossa, grande verde Toma, grande verde Você é verdadeiro Toma, ele tem um monte de clones ali Nossa, eles estão muito fortes Olha Nossa Caraca, muito grande verde, cara Meu Deus Meu Deus Eu tenho uma coisa Muito grave gritando Aqui, meu Deus Nossa, tem um aqui Tem um aqui Toma! Caraca, derrotamos um Olha, tem mais um aqui Vai ter aqui Pode mais um doente Eles nunca vão descobrir Quem é o original Vamos sim! Toma aqui, dois de vez É esse aqui É esse aqui, o original Pega ele, bebê Pega, pega, pega Pega, pega Nossa Ferrou Ferrou Cuidado Toma! Toma! Meu Deus A gente vai ter que descobrir Quem é o original Tive uma ideia Eu vou botar Eu vou botar uma música Que é a pior música dele Essa música Que é a gente doente Onde eu odeia Toma, duente Agora você vai subir Seu atalho Yeah! Cadê ele? Ele vai se revelar Agora ele vai se revelar Os meninos evoluiu Tá de ro-ro-ro De quebra Do Jardim Brasil Descedora na papel Encostar na pele Ele tá dançando ali no meio É ele, verdadeiro Tá com uma granada Tá com uma granada Tá com uma granada Corre! Corre! É prontinho, cara O que aconteceu? Eu delantei O Duande World E agora É fácil de encontrar O papai Parabéns, meu amor Você foi incrível Obrigado, mamãe Você não fez pasta nenhuma Pra ajudar, né? Eu fiz Eu te chamei Ah, ótima talaça Ah, papai Ele tá aqui Ele tá aqui Meu amorzinho Ele tá aqui, ó Oi, papai Obrigado, Mary Jane Obrigado, Mary Jane Oi, filho Oi, papai Eu tava com uma lenda De saudade de você, Carla Eu também Obrigado por me salvar, mulher O bebê deve ter feito nada, né? E isso eu faço tudo sozinha Tudo por você, minha vida Porque eu te amo, minha vida Não é nada sem você A nossa vida, papai Não é nada sem você, papai Não fez nada, meu amor Você não fez nada, criança Vem cá, amor Uau! Gente! Obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Esse canal Não é nada sem vocês, galera Aqui onde seu pai fica, bebê Penny Com certeza Você nunca veio aqui Ele mora aqui, ó Mora aqui Nossa, que lugar aterrorizante É muito assustador Vem abrir uma luz Vem abrir um gato É o gato do papai Nossa, não acredito Vai dar treta, tá, bebê Você vai querer ir comigo Ou você vai ficar aqui fora? Eu vou ficar aqui fora Você que vai vencer esse medo E esse escuro Junto com o meu gatinho Você tem medo do seu pai? Por isso que você não quer ir comigo? Ele fez coisas espondosas comigo Quando era criança Ai, eu não acredito Gente Coisa horrível Eu não acredito nisso Mas tudo bem Vamos indo E eu vou entrar aqui dentro Pra derrotar o Pennywise Ei, Pennywise Pode ver Que eu tô com tudo Meu Deus Esse lugar é muito aterrorizante Eu tô morrendo de medo E meu Deus Eu tô vendo alguém ali na frente Você está pronta pra... Ih, flutuar Amanda Miller Não acredito Toma Amanda Miller Nossa, ele bateu na moça Não Toma Toma Meu Deus Toma Ei, Pennywise Bota a mão pro ar Que eu vou te tacar Teia, seu bandido Minha tigela Você acha que numa discussão Todo mundo fica falando Eu ganhei na mente Toma, seu trocha Isso não é uma discussão É uma criação de conteúdo Então toma Toma Meu Deus do céu Ele vai me pegar Lága, deixa eu ver Se tem outra moto aqui Pra gente fazer uma perseguição Tá, ainda bem Aqui tem uma moto Aqui tem uma moto Quem está aqui embaixo Que loucura Esse cara não sabe o que quer Vamos atrás dele Vou pegar esse bandido Volta aqui, Pennywise Você nunca vai ser capaz De me pegar Você que tem que me pegar Volta aqui, seu palhaço dançarino Você acabou de matar A minha namorada Eu ia casar com ela Mês que vem Loucaranha Volta aqui, seu bandido Uhul Ai, o Pennywise Está logo ali na frente Você está derrubando Pra dedéu Né, bandido Agora que você está Acabou da minha roda É isso mesmo Agora eu vou destacar uma granada Volta aqui Ele fugiu Eu vou ter que pegar ele Volta aqui, Pennywise Volta aqui Toma Eu não posso escudir essa moto Eu tenho que dar essa moto Pro bebê Pennywise Caramba, eu já sei Eu vou ter que arrumar Uma forma de derrubar ele da moto Eu vou ter que fazer uma trollagem Ai, eu mostrei Eu mostrei Oxe, peraí Ele Ele mesmo foi idiota o suficiente Pra cair da moto Volta aqui, Pennywise Galera, eu estou achando Que o Homem-Aranha vai meter Burduada no Penny Que isso? Ele levantou Vem, vem cá Nossa Eu vou pegar um taco de beijão Toma Ai Toma esse taco Nossa Isso foi muito legal Cadê ele? Nossa senhora Ele foi de americanas Uhul Yes Gente, a gente conseguiu Com o poder do amor e da paixão Derrotar aqui O Pennywise, pessoal E agora é só a gente encontrar O filho dele Pra dar essa super moto Incrível Aí, bebê Pennywise Olha o que eu desenrolei pra você Meu querido Uma moto? A moto do papai Muito obrigado, aranha De nada Eu tive que dar um jeito nele Com o meu beisebol Pai Mas não precisa dar um jeito em mim Agora eu vou embora Tchau, amigo homem-aranha Tá bom Tchau Valeu, bebê Pennywise Peraí Achei que você ia forçar a amizade Mas não Eu vou te dar um prêmio também Eu tô muito chateada Porque eu fiz tudo isso E agora que minha namorada morreu Eu não tenho o que fazer Vamos lá, filhão Olha o avião ali, ó Olha só A gente vai ter que tentar Pular com o nosso carro E a sua moto Tendo aquele avião rosa Que tá voando ali em cima Será que a gente consegue? Claro que sim Peraí Deixa eu tentar aqui O avião tá se mexendo pra lá e pra cá Porque o avião não voa assim Ai, peraí Ai, peraí 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 Nossa, meu carro subiu, bebê Eita, pica Mas foi muito difícil Completar esse desafio, mano Até porque As duas da física aqui Estão um pouco zoadas Meu Deus Olha o avião Uou Nossa Que loucura A gente vai ter que dar um jeito De fazer isso hoje, filho Porque essa é a nossa missão Vamos ver esse avião Pousa aqui Avião, pousa aqui Eu quero ver quem é que tá pilotando ele, filho Nossa É um piloto muito Da frente, papai Olha só, gente Que ele consegue pilotar o avião Nossa Olha Explodiu Ainda bem Porque agora ele vai ter que dirigir Esse avião Da fama raiz, filho Porque assim não tem graça Duende Verde Eu sou o Duende Verde E esse avião é rosa Porque o meu gorro é rosa Eu não acredito Que eu tava sendo manipulado Por um vilão esse tempo todo Ah, pronto, aranha Eu estou com a minha voz Terrivelmente de novo E eu quero que você Cumpra esse desafio Senão eu vou pegar esse pirralho E partir em pedacinhos Eu vou cumprir Ele tá duvidando da gente, papai Ele te vai conseguir, Duende É claro que a gente vai conseguir, Duende Só que a gente vai precisar De um detalhe Qual detalhe, aranha? A gente vai precisar De uma rampa, né? Você quer que a gente Cule com o carro Igual eu fiz ali No meio do nada Simplesmente voando Com o carro Pra lá e pra cá Seu Duendeus horrível Eu vou preparar o percurso Pra você lá no final da praia Então Se prepare com o seu baixinho Tune o seu carro Se for preciso Pra você poder entrar Dentro do avião Se você perder a chance Se... Ai Nossa A gente vai conseguir Vai embora Duende, seu nojento Ai, filho A gente vai ter que providenciar isso A gente precisa Que o nosso carro Fique o mais potente possível Pra gente fazer o desafio Do salto no avião de carga É verdade, papai Vamos, papai Colocar um turbão Pra gente conseguir Humilhar o Duende Verde Exatamente Vamos humilhar Aquele salafrara Aquele Duende não presta, filho Quer saber? Que cidade é sua morte